Leva um tempo até você perceber Num piscar de olhos, lá está você Perdido vai você, tão sozinho Leva um tempo pra admitir que errou Leva dois joelhos, cabeça baixa Um sacramento leva um momento Mas até lá quanto tempo Um segundo te faz ir tão longe, tão fundo Pelo mundo vagar E por anos o orgulho te impede de andar Leva um tempo e humildade pra voltar Para amar é preciso conhecer Pra curar às vezes precisa doer Quando nada mais pode fazer Esperança Leva notas e versos, essa canção Pra que faça efeito Abra seu peito Olhos fechados, pense em seus passos Leva uns minutos, não mais Não mais Um segundo te faz ir tão longe, tão fundo Pelo mundo vagar E por anos o orgulho te impede de andar Leva um tempo e humildade pra voltar Leva um tempo e humildade pra voltar Humildade pra voltar E por mais que esteja longe Ele sempre te espera Paciente está lá Leva só uns poucos passos Pra se aproximar E em seus braços Ele então te acolherá A me seu peito Ah 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 Amém.